Fala galera que assiste o canal EgoGamer Pessoal, beleza? Galera, eu quero dizer aqui com esse vídeo aqui que eu tô super, hiper, mega feliz com esse vídeo Olha esse game como é o Suicide Strike Poxa Joguei esse game muitos anos atrás, cara Um game que foi lançado em 1993 É um gamezinho de faroeste, né, de tiro Muito show Consegui baixar o emulador do jogo Tá aqui, eu vou deixar, eu vou gravar um vídeo Fazendo Eu vou deixar assim E eu vou deixar aí, depois vou fazer um videozinho ensinando a baixar Essa parada, instalar tudo direitinho E eu vou testar o jogo pra ver se joga mesmo Vou ver se eu consigo aumentar Show Foi, fica grandão Mais... Mais... Então vamos... Então vamos... Ah... Reiniciar essa parada Vamos iniciar de novo o jogo Pronto... Pronto... Dá um player... Outro E aí, vamos botar em 4Ks a parada Não... Não... Um player... Um player... Se nem os comandos a parada Se nem os comandos a parada E aí, vamos botar em 4Ks a parada Então vamos lá E aí, vamos lá Contro Tab, Load, Salve, Salve Screenshot Contro Tab, Load, Salve, Salve, Salve Contro Tab, Load, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL